Sou o presidente Zé Maté, sou o Maril, do qual o campeonato da mesa, o deputado Zé Silva, do qual o movimento das localidades presentes, o Ricardo Pérez Grinchel, do qual o movimento todos aqui da plenária. A gente quer parabenizar pela iniciativa da Frente Parlamentar, e por esse momento em que a gente pode estar abrindo esses debates, essa instituição, para que a gente possa ter uma extensão de maior qualidade em todo o Brasil. A gente sabe onde a extensão rural, praticamente 80%, vem trazendo e transformando a vida não só no homem do campo como o homem da cidade. Tudo que se produz no campo é consumido na cidade e também nas localidades vizinhas e próximas. É dizer aqui que o município sem a Maté é, como se diz, é um município morro. A gente vê que a extensão rural, através dos técnicos, ela entra, como foi dito aqui anteriormente, ela entra dentro da geladeira de cada cidadão, de cada produtor, e ela, como se diz, a Maté, a extensão rural é uma família, é uma segunda família dos produtores rurais. E digo que os programas que hoje nós precisamos buscar mais recursos para fortalecer, para aumentar e fortalecer a questão da agricultura familiar, seja o PNAE, o PAA, o PRONAR, o BSM, a gente vem observando o quanto tem mudado e transformado a vida do agricultor familiar. Lembrando disso, os prejuízos é um município sem a Maté. Ou seja, uma empresa que preste assistência técnica e extensão rural. Nós temos a lei home-yout, temos os programas que sejam de recuperação de bacias, todos os projetos que envolvam a área rural. A gente observa aí a questão do trabalho que é feito pelos bons profissionais, as belas, os técnicos, o quanto que rala para ver o sucesso e a sobrevivência de um sucesso de um bom produtor rural que esteja na roça. E a gente tem observado que, diante das crises, a cada dia que passa, o técnico tem que se desdobrar para que possa ajudar o produtor. Crise hídrica, crise de tudo que a gente observa no nosso país. E se a gente não tiver um investimento melhor na questão do extensionista, a gente observa que vai dificultando mais ainda a vida do produtor e do agricultor familiar. O técnico, muitas vezes, ele é multifuncional, ele tem que fazer o papel de três, quatro técnico. Como diz aí, onde que não tem ideias, tem técnico e tem que fazer o papel de ideias. E isso faz a diferença. A gente sabe das inovações, das tecnologias que sempre a EMATER está levando para o homem do campo. E com isso, o município que se apropria bem do serviço da EMATER, ele sobressai. A gente observa as comunidades rurais, as associações, como que é trabalhado a questão das comunidades. E aí a gente vê, assim, que o contexto na qual a assistência técnica aplica nas comunidades é a questão das políticas públicas. Nós podemos observar, dos programas estruturadores, como Minas Sem Fome, temos como referência o abastecimento de água, que muito foi distribuído em vários municípios, principalmente no norte de Minas, tem tirado muitas famílias do sofrimento. A gente não poderia cultivar uma horta, não poderia ter uma vida melhor. E através desses programas a gente tem observado que mudou a vida de muitas famílias. E nisso a gente sabe que precisa de elaborar o projeto, precisa da EMATER no município. da tristeza quando a gente ouve o que foi dito aqui, a questão do município rescindir o convênio com a EMATER. Ou seja, isso é um retrocesso, é uma quebra em uma evolução, em um trabalho que, como se diz, parece que não foi criado, simplesmente acaba com a EMATER no município. E aí? E os produtores? Até a consciência de observar que ali foi uma semente que foi plantada, cultivada e que agora precisa, o quê? Continuar produzindo. Então até que aqueles produtores, aqueles agricultores, receberem uma nova assistência e que voltarem a produzir todo aquele processo que vem sendo feito, aí já muito prejuízo já ocorreu em tempo da agricultura familiar. E queremos aqui, na tita de proposta também, dizer o seguinte, que nós precisamos, município junto com o governo, criar unidades demonstrativas para fazer com que o produtor tenha a oportunidade de implantar novas técnicas, de novos produtos na sua propriedade. Tipo de cana, tipo de mandioca, tipo de polvino. Ou seja, o produtor, muitas vezes ele sozinho para buscar produções de qualidade, de referência, ele tem que ter próximo ali alguma coisa que demonstra que ele vai pegar como exemplo. Se chegou ali, o governo, por exemplo, liderou uma unidade de um hectare para um município para produzir cana que resiste à seca, no período seca. Todos que plantarem ali próximos vão ter essa tecnologia, vão utilizar desse produto para que se possa ter melhores resultados. E dizer assim que municípios, 0.6, que são maioria dos estados de Minas Gerais, passam dificuldades. É como se fosse a questão da seca. Passa dificuldade, nunca que vai deixar de ter dificuldade, mas a gente tem que ter sabedoria para enfrentar todo o período seco, como o agricultor enfrenta, justamente com a matéria. Muitas vezes eu quero diminuir o governo, mas, por um outro lado, tem que olhar os benefícios que trazem. Não é fácil administrar com pouco recurso. Onde que 99% do FPM é diferente da realidade de outros municípios, você olha, é tipo assim, é administrar, gastar 100 e receber 50. É fazer milagre. Mas a gente observa também que nós estamos numa fase que teremos 100% do município, todos os municípios, preocupar, que é a questão da água. A água hoje é motivo de sobrevivência. O país que nós estamos vivendo, Norte, Minas, inteiro, passa por dificuldade íntegra. E nós pedimos que os governantes, seja estadual, federal, invistam recursos para que o agricultor familiar, que é a maioria, ele possa ter condições melhores de preparar a sua propriedade. Como foi dito, propriedade desmatada, propriedade sem recurso nenhum para fazer investimento. Onde que, com que ele produz? Praticamente, ele se sustenta a sua família. Onde que ele vai fazer barraginhas, curva de milho, terraço, proteger todo o topo do morro? Então a gente observa que o governo, ele precisa investir recursos para dar condições para que o agricultor familiar tenha uma vida mais consistente na zona rural. E, diante de tudo, se não tiver isso, não basta também só a assistência técnica da imaterra. Porque vai ocorrer o êxodo rural, a criminalidade vai aumentar. E com isso, ou como seja, não adianta o técnico também estar lá, e se não tiver, como se diz, o produto para ele trabalhar. Como que eu trago a assistência, sendo que muitas vezes o município não tem recurso para fazer condições, para fazer barraginhas, para fazer terraço. Então, diante disso, a gente pede que essa proposta seja trabalhada. E, contudo, nós vivemos uma época em que nós devemos justamente trabalhar em conjuntos e buscar resultados concretos, ações que realmente vão transformar em realidade. Nós temos um município, é um agricultor familiar, que a sobrevivência dele era a produção de pimenta, é a irrigação. E, contudo, o que acontece? Ele nos chamou e mostrou a realidade. Estou perdendo minha produção, o rio secou, o que eu faço? Vou pedir a Deus que me ajude. Então, é triste quando você vê essa história, em que o rio que abastece, a barragem do juramento que abastece toda a cidade de Montesclavos, ou seja, 70% dela que abastece esse rio, está sempre, por topo. Então, o que é que vai ser feito? Então, diante disso, a gente aqui paraleliza, mais uma vez, todo o trabalho de exceção rural feita aí, a exemplo, em Minas Gerais, e todos os técnicos que, com muito carinho, fazem esse trabalho aí, e deixam aí um conhecimento que ninguém toma, ninguém tira, que é o técnico que passa para o produtor, aquilo ali ele guarda para o resto da vida. A gente sabe que, muitas vezes, o pai antigo, ele chega e fala. Ele fala assim, toda vez eu aprendi a fazer desse jeito. Agora, vem o técnico que quer mudar, mas quando o técnico muda e mostra o resultado, aí sim, você transmite conhecimento. É o que a EMARDEF tem feito e mudado e transformado a vida de muitos mineiros. Muito obrigado.